Por que que você não vai no show do Ana Castela comigo? Obrigada, Gabriel. Volto sempre. Ei, pai, será que eu mandei bem? A dona da produtora é a boiadeira. O quê? A boiadeira? Ela nunca ia me aceitar. Ela quer que eu faça uma música com ela. Ah, pai, meu Deus, meu sonho já era. Ela falou que se eu fosse com ela no show do Ana Castela, ela ia te ajudar. Você tá lendo o quê, moleque? Você quer culpa sua? Você ficou muito engraçado de boiadeira. Só tá pensando em você e só na sua carreira de música. Não tá pensando na felicidade do seu pai. Se eu estiver feliz, você também vai estar. É, filho, agora deixa eu ir lá. Agora eu não sei se eu vou de carro ou esperar ela passar com o cabalo. Gostou de virar banhadeiro? Tô gostando muito, mas, meu filho, quem vai ser dele? Tchau.